É isso aí pessoal, estamos aqui mais uma vez na beira do rio São Francisco, aqui no cais. Estamos vendo aí muita gente pescando, nós estamos vendo aqui, ainda está pegando bastante água, ameaçando chegar aqui, estamos vendo. E ele está ainda para pegar bastante água, está pegando água, vai pegar bastante água, é uma coisa que já está aqui. Estamos vendo aí muita gente pescando, viu São Francisco, temos visto aqui no Bial, os dois de cruz, principalmente no Bial. Aqui próximo a Tese, aqui na Praia, na Ola, Ribeirinha de Impropriar, e girar aqui um giro panorâmico, aqui onde vocês vão ver aí muita gente pescando aqui em Impropriar. A gente nota que tem bastante pessoas aí buscando a pesca, e eu tenho certeza de uma coisa, muita gente está sobrevivendo, e agradecendo a Deus por esses peixes aí que estão descendo aí, bastante peixe em Impropriar, que antes reclamava bastante que ia pescar aí e trazia pouco peixe, e agora muita gente está vindo pescar até na questão da vara de anzol, da vara mulinetta como a vara. É isso aí pessoal, nós estamos aqui marcando, o que manda aqui é o campo da Praia de Impropriar, o campo da Praia de Impropriar, o campo da Praia de Impropriar, a Ribeirinha de Impropriar, e aí se não a cair muita gente pescando aí, pescando ali, bastante peixe, aí que Deus tem a pessoa pescando aí, eles estão com a vara, pescando aí, o trabalhador quer a vara para pescar, e é muito bom aí, pescar o peixe, ele quer a vara para sempre estar pescando, sempre estar se mantendo aí, pescando aí, pescando aí, pescando aí, peixe, até ele ir se alimentando. Tchau, tchau.